Sendo positivo, você acha que a Laude realmente passa? E qual time você acha que a Laude vai amassar? Mano, a Laude tem que amassar todo mundo que não Fenerick ou EG e mesmo assim tem que ganhar de Fenerick e EG. Na verdade, se eles quiserem realmente garantirem que vão passar da fase de entrada, eles têm que ganhar todo mundo. Amassar até Fenerick e EG. Se eles quiserem ter chances de passar, eles podem perder pra Fenerick ou pra EG ficando em segundo lugar no grupo. Se eles estiverem fodidos, se eles pegarem em terceiro lugar no grupo, eles estão fodidos porque eles vão jogar MD5 contra DRX, provavelmente. Não, contra a RNG. Não, a RNG vai passar em primeiro. Então é contra a DRX que eles vão jogar uma MD5. E a DRX é o quarto seed da Coreia. Eu não sei assim se o Brasil consegue ganhar numa MD5 do quarto seed da Coreia, entendeu? Então a gente tem que amassar Fenerick e EG ou um Fenerick ou EG, entendeu? Penta do Brance, quando? O upset e o Hilliseng não vai jogar. Foi comunicado ontem de noite que o upset vai jogar. Mas o Hilliseng não. Ele vai jogar só... acho que sexta. Então os dois jogos de hoje, o Hilliseng não joga. Eles vão jogar com o Hooks, que é um suporte que já jogou na Red aqui no Brasil. Ele é português. Mas assim, o upset, ele vai estar com jet lag, rapaziada. Ele chega hoje no Mundial e já joga hoje. Hoje ele ainda vai estar de boa. Mas amanhã e depois de amanhã, principalmente depois de amanhã, velho, o cara, ele fica com o horário zoado, o bagulho, ele fica estranho. Isso vem de uma pessoa que já teve jet lag. Então ele não vai conseguir dar 100% dele. Aí vamos ver se o 70% é o suficiente para ganhar da Laude. Primeiro.